Olá amigo concurseiro, nesse próximo vídeo a gente vai falar a respeito da lei 8080, um artigo importante que é o artigo 7º que versa respeito de princípios e diretrizes do sistema único de saúde, ressaltando a importância de ler, reler e decorar a lei 8080 porque cai demais em concursos públicos na área de saúde. Então vamos para a questão propriamente dita que vai perguntar a respeito desse artigo número 7. Foi um concurso promovido pela Funcab, pela Prefeitura de Anápolis de Goiás no ano de 2016, acerca dos princípios e diretrizes do sistema único de saúde, análises, as afirmativas a seguir. Primeira, um dos princípios dispostos na lei orgânica de saúde prevê a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Afirmativa 2, os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. E afirmativa 3, o atendimento integral deve priorizar os serviços assistenciais sem prejudicar as atividades preventivas. Quais dessas afirmativas estão corretas? Apenas a afirmativa 1 e 2. Então a gente vai ver que elas estão descritas no artigo 7º da lei 8080 e a afirmativa 3 está incorreta porque o atendimento integral deve priorizar os serviços preventivos. Isso está disposto no artigo 198 da Constituição que a gente vai ver a seguir. Então, na lei 8080, artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Obedecendo ainda os seguintes princípios, o inciso 7º está falando da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. E o inciso 13 está falando a respeito da organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. E aonde a gente vai encontrar por que a afirmativa 13 está incorreta? No artigo 198, que fala, no inciso 2º, que o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas e não atividades assistenciais como estava na afirmativa terceira. Então, para você que está gostando dos nossos vídeos, assine o nosso canal do YouTube, deixe aqui a sua sugestão, deixe a sua curtida, o like aqui também, para a gente analisar suas dúvidas e poder responder da forma mais rápida e de forma mais eficiente possível. Ok? Até o próximo vídeo e um grande abraço!